E é por isso mesmo que a Fox News demitiu o Tucker Carlson, que era o cara que doava mais... Exatamente, porque não é um Estado. Não, não, não. Pera aí, presta atenção. O Tucker Carlson era a maior audiência do Fox News. Que questão econômica? Foi questão política, cara. Não, foi questão econômica. Aí é que você está enganado. Então me explica. Existe uma organização que está processando a Fox News em 2 bilhões de dólares. Tudo indica que foi uma negociação. Esqueci o nome dessa associação. Tudo indica que foi uma negociação porque o Tucker Carlson fala mal de muita gente, critica muita gente, tem uma tonelada de processos. Lá os processos por difamação e injúria são pesados, não são como no Brasil, irrisórios. Mas lá na Terra da Liberdade? Deixa eu te falar uma coisa. Lá na Terra da Liberdade? Mas isso é questão de corporação. E aí a corporação, por interesses econômicos, ao que tudo indica, não tem essa avaliação concreta ainda. Demitiu o Tucker Carlson por questões financeiras. Pode ser que eles se ferrem, se fodam. Porque, eventualmente, tirando a maior bandeira viva da Fox News, que é o Tucker Carlson, eles percam audiência e, assim, percam receita também. Agora, você está falando, você está justificando o argumento. Uma empresa, uma corporação, ela tem para o objetivo, primeiro, o lucro, as finanças, a economia. O Estado tem, por função, primeiro, ou deveria ter, fomentar a justiça entre pessoas desiguais que fomentam a injustiça humana. Você não percebe o jogo? Sério mesmo que você não consegue conectar os pontos? Eu estou dizendo as coisas como era ação. Não, não. E a diferença entre corporação e Estado. Você perguntou isso. Não, não, não. Você não está entendendo que o Estado está sendo usado como arma política para derrubar pessoas que têm uma narrativa contra o sistema. No Brasil acontece isso. Eu sei, exatamente. É isso que eu estou tentando te falar, cara. O Estado foi comprado por essas grandes corporações que querem limitar a liberdade de expressão. E quando eles não conseguem calar as pessoas através do mecanismo privado, eles corrompem o mecanismo público para que o mecanismo público faça o que eles querem. É quando eu falo que... O público e o privado podem se juntar e expurcar as próprias liberdades de serviço. É o que acontece no Brasil aí às 30, 40 anos. É isso que eu estou te falando, meu velho. Mas tem acontecido mais nos governos de esquerda. É isso que eu estou te falando, meu velho. Ó, quando a política já foi juntada, o privado e o Estado já são simbióticos. Mas deveriam se separar cada vez mais. Pelo mesmo grupo. Sim, mas o fato de haver um Tucker Carlson já é a prova da liberdade de uma entidade privada que pode, eventualmente, trazer uma voz dissonante das vontades desse grande poder. E o que aconteceu no final das contas? Não, a gente pode falar, ó, traz aqui, ó. Traz aqui para a realidade. Deixa eu agora perder meu emprego para sempre. A Jovem Poe mudou a linha editorial porque ela percebe que tem um Estado que tem um interesse ditatorial. Porque ela foi coagida. Foi coagida. Ela foi coagida porque colocaram a arma na cabeça dos carros. Exatamente, foi intimidada e o cara foi obrigado. Outro time, infelizmente, foi obrigado a demitir todas aquelas pessoas que fizeram audiência da Jovem Pan, tornando a Jovem Pan uma coisa mais soft, mais light. Eu não estou dizendo nenhuma inconfidência que todo mundo percebe isso. Isso é óbvio. Senão ele teria fechado. Ele pode voltar a ser o que era a Jovem Pan? Pode. Mas no momento em que teve invasões do Congresso, teve a eleição do Lula, que o Alexandre estava prendendo e censurando e calando todo mundo, ele foi obrigado a mudar editorialmente a empresa que fomentava exatamente uma liberdade de expressão, de contrapontos, que não havia e não há ainda em toda a grande mídia brasileira para sobreviver. Mas é isso! Beleza, eu concordo com você. Mas pode ser... Você é inteligente, você percebe. Mas cara, mas isso é da ordem, do conforto. Você é um cara esperto, mano. Hoje, hoje... Use a sua inteligência e largue as fantasias. Calma, deixa eu largar o urubulice sua. Hoje, o que está acontecendo com a Jovem Pan? Sem mim, tá? Eu nem tenho interesse. A Jovem Pan está voltando à linha editorial que ela era, que ela tinha. Até, primeiro, por audiência, que ela tinha perdido. A audiência que ela está resgatando com o quê? Com a ruína do governo Lula, com a ruína do sistema judicial que está escancarando os seus podres, ainda que não tenha caído e não vá cair tão cedo. E voltou à linha editorial que ela tinha, mas com outras pessoas. Você pode até contestar o valor desses novos comentaristas, são melhores, são piores, mas está voltando e voltando à audiência. à linha editorial. Você pega o Pingos nos Is, é um programa praticamente direita batendo no lupetismo diariamente. Mas eles batem de uma forma que não é a forma que é realmente eficiente. Não é a forma que era, cara. Mas, eventualmente, é o que se pode ter. É isso que eu estou querendo te falar desde o início do programa. Eu estou querendo te falar e você não está conseguindo entender. Você tem que lutar com as armas e com as possibilidades que você tem. Se a Jovem Pan, em janeiro, parecia um órgão de esquerda, hoje não é mais. Não tem as mesmas pessoas? Não tem. Mandou embora aquelas pessoas que fizeram audiência? Mandou. mas voltou a ter uma linha editorial combativa, pelo menos, diante do governo. Só que num país livre, com liberdade, de verdade, com democracia de verdade, não só essa democracia para inglês ver, tá ligado? Democracia de verdade. Tá bom. A Jovem Pan não teria que ter passado por nada. Também acho absurdo. Mas esse é o jogo que eu estou tentando te falar. Na democracia de verdade, o Tucker Costas também não seria demitido. E não foi o Xandão que planejou isso aí, entendeu? Não foi o Xandão que arquitetou. Foi uma série de coisas, circunstâncias. Foi os caras lá em cima. E esses caras lá em cima pertencem ao ligar aqui. Tudo bem, eu concordo com você. Eu não consigo admitir a realidade da vida. Mas eu concordo com você. Você quer continuar na ilusão de Estados Unidos bonzinho, estilo a Rússia Mara. Mas eu acho assim, o link direto dos Roth, das grandes famílias, com essas pessoas, não é tão direto assim. Essas pessoas, o Alexandre de Moraes, o Lula, o, sei lá, o Flávio Dino, o Augusto, essas pessoas que estão conspurcando a democracia por dentro, elas acham que estão fazendo uma boa coisa, além de fazer algo pela própria vaidade delas. Acham nada, acham nada. Não é só porque o Roth não quer. Eles não são ingênuos, não. Eles não são apenas manipulados. É isso que eu estou falando. E a gente pode lutar contra essas pessoas e tem lutado contra eles. Por exemplo, mais uma vez, deixa eu ser, Poliana, a vida hoje no Brasil em termos de liberdade de expressão, hoje, que dia é hoje? 25 de abril, é melhor do que o 9 de janeiro. 9 de janeiro, se você falasse qualquer coisa, você era golpista, você era taxado de fake news. Hoje eu tenho, eu estou em três emissoras, a Cumbi, né, da direita, a Gazeta do Povo, a Oeste e a plataforma do Superman, acho que é o fio diário, em que eu bato diariamente no judiciário e bato diariamente no governo Lula, com menos medo que eu tinha antes. Posso ser preso amanhã. Mas hoje eu percebo uma atmosfera maior de liberdade, exatamente por quê? Porque a realidade se impõe, a realidade de imagens puras da invasão do 8 de janeiro. eles precisam mais. Mas eles podem perder um dia. Mas não, a questão é... Eles perderam em 2018. Bicho, eles desligaram a máquina porque eles venceram, mano. Não tem mais porquê... Pode ser. Não tem mais porquê pagar o custo político dessa censura. É só por isso. Pois é. Para de achar que a gente venceu. Mas eles não estão pagando o custo político A gente ainda continua sendo escravo, Adriles. Adriles, Adriles, Adriles. A gente nunca é totalmente livre. Adriles, quando você começar a incomodar, aí você vai ver se mudou, né? Eu espiado foi, mas... Mas você sabe o que é isso. Quando você começar a incomodar de novo, você vai sentir de novo a pressão. Não, não sei. Não sei. Se, eventualmente, a realidade se comutar, se transformar em tal qual a gente percebe que ela é, que existe um judiciário que está sendo opressor, que existe um governo que está arruinando a vida das pessoas, que existe todo um colúdio de um Estado para sufocar todas as liberdades civis e que existe, infelizmente, um governo que está arrebentando com a economia e com a vida do pobre brasileiro, esse conjunto de coisas possa levar a gente a ter uma atitude mais incisiva contra esse Estado muito corrupto. É uma utopia, Adriles, é um utópico. É, mas a gente já conseguiu isso em algum momento. Em 2018, todo esse sistema, de alguma forma, ele foi derrotado. Opa, caralho. Tanto que o Lula está aí. Pois é, voltou. O sistema reagiu. Derrotado o caralho. A gente deu uma trincadinha no vidro. Isso, pode ser. Não tem problema. No máximo. Você fala da direita e esquerda, é uma dicotomia falsa. Não é uma dicotomia falsa. O establishment é dominado por uma esquerda porque a esquerda tem um discurso mais fácil que a direita. A direita propõe liberdade individual e responsabilidade individual para você assumir sua própria vida. A esquerda faz o quê? Ela culpa sempre o outro pela sua miséria espiritual, material, moral, pessoal. O que é o preto, é o branco, o branco é o patrão, é o pai de família, é o empresário, é o patrão. Todo mundo é responsável. Então, assim, isso cola. Cola nas universidades, cola na grande mídia, cola no judiciário. Então, ela domina todo o Estado. Ela domina todas as instituições. Aí é estruturado para pessoas que têm um cálculo político de poder que usa desse discurso de esquerda para dominar. Aí você tem razão. Porque esse discurso de direita não domina ninguém. Se você fala você é responsável pelo que você se torna, você é responsável pela sua miséria e pela sua felicidade e você pode resgatar o outro através do seu trabalho. É muito mais difícil para assimilar do que uma pessoa fala não, quem é responsável pela sua infelicidade é o seu patrão, é o seu pai, é o macho adulto branco, é o heterossexual, é o homem machista. Isso cola. Isso cola no discurso de preguiça e ressentimento. E aí os poderosos utilizam desse discurso de esquerda para dominar as pessoas. Aí você tem razão. Mas é um discurso de esquerda. Tá bom. É que de certa forma isso é verdade, entendeu? A verdade é... Qual é a verdade? A verdade é a gente não está no nosso potencial de direito porque teve um cara que nos fudeu. ele não é o grande não é o empresário, tá ligado? Não é a burguesia. É esse sistema de controle globalista. Tem sempre alguém que oprime alguém. Tá vendo? Esse é um discurso que você está fazendo. Você oprime o cara que é mais feio, você oprime às vezes seu funcionário. Então a opressão não existe. Você oprime... Não, a opressão existe em todos os níveis. É o contrário que eu estou dizendo. Todo, toda a forma... Aí o Foucault tem razão que é o cara esquerda. Toda forma de poder pressupõe algum tipo de opressão. Você provavelmente já humilhou alguém, você provavelmente morada, ou um filho, ou um irmão, ou um cara que estava numa situação menos privilegiada que você. Esses níveis de opressão operam em todas as relações sociais. E se você for culpar sempre alguém que te oprimiu e não fizer nada para melhorar a vida do próximo, melhorando a vida do próximo você muda a sua, aí você vai estar usando esse discurso de ressentimento da esquerda que justifica toda a forma de massacre ao outro porque o outro te oprimiu. O que difere direita e esquerda fundamentalmente no sentido filosófico do termo? Vamos filosofar. A direita nasce com o sentido, você essa tese, do pecado original. Todo mundo nasce filho da puta. Se você percebe que o outro é tão filho da puta como você em essência e você tenta resgatar o outro da sua miséria, da miséria dele espiritual e moral, você melhora a sua vida, percebendo que todo mundo é responsável por si e pelo outro. O que a esquerda faz? Nasce, quer dizer, nasce com Rousseau do bom selvagem. O homem nasce essencialmente bom. É o contrário do pecadadinal. Quem o corrompe é a sociedade. A sociedade é quem? Volto a dizer, o patrão, o macho adulto branco, o homem machista, o pai de família. Então, você passa a culpar o outro pelos seus problemas e aí você cria uma divisão indissolúvel. E esse discurso, eu volto a dizer, é muito mais palatável para um jovem que quer, que não tem a mulher que ele quer, que não tem o emprego que ele quer, que não tem a vida que ele quer e culpa o outro. E aí você tem razão. Chega numa estrutura de poder e o George Soros ou o dono do Rothschild ou o Rockefeller percebe que esse discurso cola, aí você divide as pessoas e depois reina como aquele velho Haddad Romano. E você faz um império global, não é à toa que a esquerda está lotada nas instituições, no judiciário, na grande mídia, nas escolas, nas faculdades, porque esse discurso é palatável para alguém que está sendo educado, muito mais palatável que o discurso da responsabilidade. Por isso que a direita é muito mais difícil de ser apreendida no sentido de comunicação do que a esquerda. E a esquerda, por isso que a esquerda domina o mundo enquanto discurso. Você vai dizer, são hipócritas. Sim, mas eles usam o discurso de esquerda e algumas pessoas são usadas por esse discurso de esquerda porque são cooptadas e viram inocentes úteis desses grandes poderosos que usam esse discurso de esquerda para dominar o mundo. Você percebe? É por isso que a esquerda domina tudo.